Um ano difícil, um ano químico, um ano que começou com altos e baixos. Agora, a partir de agosto, começou uma retomada, o que é importante, porque o setor de tintas, hoje recebemos aí, nesses três dias, fazia muito tempo que eu não via as pessoas do nosso setor otimistas. Eles estão otimistas. Isso para mim, para Brasilata, é excelente, porque nós vivemos desse mercado, é o nosso mercado. E aqui na feira, estamos aqui um bilhão de lata plus, estamos comemorando isso. É uma marca, um produto diferente, e que fez um sucesso muito grande. Então, a feira, para nós, trouxe um otimismo muito grande, a gente investiu muito e comemorando o nosso resultado de um bilhão de latas vendidas. Obrigado.